Bom, sou a Melena Dias, tenho 22 anos e faço parte do Projeto Axé, localizado na Baixa do Sapateiro, na unidade de dança capoeira Augusto Molo. Faço parte do próprio canalizante, que é o último grupo do Projeto Axé, carro-chefe do Projeto Axé. É onde a gente representa o Projeto Axé em suas apresentações, levando o nosso trabalho e atividade no dia-a-dia, onde também abri várias portas no mercado de trabalho. Sete anos essa família Axé me acolheu e me veio ensinando, me dando vários conhecimentos diversos, como rever minhas atitudes enquanto a sociedade. Vendo como realmente a gente vê o mundo aí fora, como a gente pensa e acha que realmente é a vida e que faz muita diferença na minha vida como cidadã. O Projeto Axé é minha segunda família, onde vem, traz forças e me faz levantar e ser uma pessoa melhor a cada dia. Estamos entrando na 22ª, 22ª dia de quarentena contra a Covid-19. Uma doença que está mantendo a gente em casa, fazendo a gente se afastar um pouco dos nossos parentes, das pessoas que a gente gosta. Mas, infelizmente, está sendo de muita importância. É muito importante que a gente tome devidos cuidados, principalmente os higiênicos, que a gente quer lavar a mão. É muito importante também que a gente possa vencer essa doença, né? Vencer essa batalha contra o Covid-19. Então, fiquem em casa, se cuidem, que isso é muito importante. Vamos levar a ser. Em meio a esse caos que a gente está vivendo, né? Eu quero deixar uma mensagem, né? Uma mensagem para vocês das minhas inquietações desse momento tão difícil que estamos passando. Então, eu vou passar essa mensagem com a música de Sabrina Lopes, Lei da Vida. Música Tudo que sobe e desce. Tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho, que ele descanse em paz Não temos controle, o tempo é ligeiro Na estrada da vida somos passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais no céu As lembranças ficam, não tem como voltar Pra aquele momento, naquele lugar Aquele sorriso, jamais verá de novo Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir Tudo que vem tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh